Zé, vamos seguir adiante? Vamos. Pessoal, coloca o doutor Fábio... Boas notícias agora, hein? Agora vamos falar com quem entende do riscado. Coloquem o Fábio de Saís Silva aí na tela. Ô, Fábio, boa tarde pra você, meu caro. Como é que tá a tua força aí? Kennedy, Toledo, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso, Fábio. Não é nosso. Vocês conhecem o Fábio. O Fábio é professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Sem Informação e Direito. Conhece bem também essa área e tem acompanhado lá a política nos Estados Unidos. Faz parte da Brasa lá, que é uma entidade de brasileiristas nos Estados Unidos. E ele tem acompanhado o que tá acontecendo lá. Ô, Fábio, a novidade dessa semana foi a indicação do Tim Walts pra vice da Kamala Harris. Fizeram o primeiro comício ontem, a gente viu que ele fala bem, etc. A gente tem as duas chapas agora claras aí. O Trump e o J.D. Vance, pelos republicanos, a Kamala Harris e o Tim Walts pelos democratas. A pergunta pra você, pra gente começar essa conversa, é a seguinte. Pergunta fácil, Fábio. Com as chapas de presidente vice anunciadas, quem é favorito na eleição pros Estados Unidos? O Estado vai dar essa resposta agora e nós vamos esperar até 3 de novembro. Coração, vai demorar um pouquinho. E uma ressalva, porque a Kamala Harris, espertamente, quando foi apresentar o seu vice, falou, olha, nós somos os azarões. Nós não somos favoritos. O favorito é o Trump. Já jogou a pressão pra adversário. Vamos lá. Vamos lá. Tá com a Kamala Harris ou você vai se arriscar? Vamos lá. O Kennedy sabe muito bem que essa é uma pergunta que eu não gosto de responder. Já falei pra ele, acho que umas três vezes, que eu não gosto de fazer previsões sobre a política americana. Mas eu vou dizer o seguinte, eu vou ficar um pouco no meio do caminho e eu não vou dizer que são favoritos, mas que estão mais bem posicionados nesse momento pra ganhar a eleição a Harris e o Walts. E por que isso? Porque eles são uma chapa que tem espaço pra crescer, coisa que o Trump não tem. E Trump vem encolhendo cada vez mais o espaço que ele poderia ter à disposição dele pra crescer como candidatura. A gente comentou, Kennedy, aí no seu programa, a escolha que ele fez do vice, o J.D. Vance, que é uma escolha que fecha nesse campo mais radical do conservadorismo. Mais recentemente, ele deu uma entrevista a jornalistas negros, na verdade, jornalistas negras, que eram três mulheres ali no palco fazendo questionamentos a ele. Ele também se portou muito mal. E a Kamala Harris, em primeiro lugar, ela surge como uma candidata com um potencial de crescimento porque era algo novo. Havia uma rejeição ao Biden, assim como havia ao Trump, e uma boa parte do eleitorado americano pedia algo novo. E a Kamala veio como esse novo pra começar. E depois ela agrega, com a presença do Walls na chapa, um diálogo com um setor geográfico dos Estados Unidos que sempre é visto até com algum preconceito por parte das elites. Então, uma fragilidade que a Kamala tinha é uma pessoa de elite da Califórnia, uma costa. trazendo o Walls, que é uma pessoa super conectada com as bases sociais no Meio Oeste, ele é um professor de escola pública que também foi treinador do time de futebol, que tem como hobby caçar e pescar. Ela também abre, minimiza um pouco as fragilidades e abre espaço pra uma expansão, um diálogo com esse eleitorado que não necessariamente é favorável a ela. Então, combinando essas duas coisas, os movimentos que Trump faz de afunilamento da sua interlocução com o eleitorado e os movimentos que os democratas fizeram desde que Biden saiu de expansão, eu acho que eles estão mais bem posicionados. Mas, assim, é sempre bom lembrar, né? A eleição americana é dificílima de prever por conta do mecanismo dos colégios eleitorais e as campanhas sequer começaram. A Convenção dos Democratas acontece agora na semana de 19 de agosto. Então, a rigor, a rigor, nem temos ainda uma chapa composta. Temos uma chapa anunciada da parte dos democratas, mas que ainda não foi formalizada pelos delegados. Então, tem muito tempo ainda, né? Até que tenhamos a votação e a gente sabe também que tudo pode acontecer em campanhas eleitorais. Nós tivemos no Brasil uma facada no Bolsonaro que teve as suas implicações. Nós tivemos nos Estados Unidos o tiro contra o Trump e depois a saída do Biden que também mudaram bastante o cenário em coisas de dias. Então, campanha toda semana, né? A gente tem que fazer avaliação porque os cenários vão mudando. Mas eu gostei da expressão que você usou. Eles partem, estão mais bem posicionados, digamos, para usar uma imagem do turf, do partidor, né? Saíram numa posição, ou se fosse pegar uma imagem do atletismo, como se eles tivessem saído na frente dos concorrentes. Zé, nunca é demais lembrar isso. Desculpa, Fábio. Isso que o Fábio falou há pouco tempo do colégio eleitoral lá. A eleição é 5 de novembro, é uma terça-feira, é dia de trabalho normal, o voto é facultativo. Lá tem um colégio eleitoral com 538 delegados. Tem que ter a maioria de 270 delegados para vencer. cada estado tem um número de delegados proporcional à sua população, só dois fazem uma divisão proporcional, pouquinho assim, algo proporcional nem é completa e não tem muito peso no colégio eleitoral e tem os chamados estados pêndulo. E por acaso, por coincidência, boa parte deles está nesse Rusty Belt, esse cinturão da perrugem, que são esses estados ali do Meio Oeste e do Norte americano que se desindustrializaram e tem uma classe média, que era a média que se empobreceu e ficou ressentida. E o Alves fala com esse pessoal, o Derivêz, vem disso daí. E aí, a gente acompanhou a eleição lá em 2020 e eu e o Fábio, a gente viu naquela eleição, o Fábio, que colou aquele discurso de União Nacional para evitar o Trump. O Trump estava esperando uma campanha contra o Biden. Na verdade, o tiro do Trump nem teve tanto efeito. O debate acabou atingindo mais o Trump porque tirou o Biden do jogo e permitiu que a Kamala Harris entrasse nessa jogada. Você acha que está colando de novo esse discurso da União Nacional, republicanos contra o Trump para poder ter uma reedição mais ou menos do que a gente viu em 2020? Eu não vejo, pelo menos não tem, tem sido usado sim um pouco nos discursos esse apelo à União. Mas eu acho que a campanha da Harris, pelo menos até esse momento, ela está fazendo uma aposta um pouco mais de colocar os ovos em vários cestos. Então, por exemplo, tem um diálogo forte com mulheres, até pelo fato de ser uma mulher, mas também o próprio Tim Walz, ele tem um histórico de defesa do direito à escolha no que diz respeito a direitos reprodutivos. Inclusive, ele falou isso no discurso ontem quando foi apresentado oficialmente como candidato a vice-presidente e ele resgatou a história pessoal dele, que ele e a esposa tentaram ter filho por inseminação in vitro e há estados republicanos que estão barrando, inclusive, inseminação in vitro, porque parte dessa concepção, partem dessa concepção religiosa de que a vida começa na fecundação e que, portanto, você ter óvulos fecundados que não geram uma vida dentro do útero seria uma espécie de um homicídio até. Inclusive, tem gente sendo processada por homicídio porque derrubou uma pipeta com óvulos fecundados e a pipeta se quebrou em estados aí no sul. Então, essa questão das mulheres é uma aposta clara que essa chapa está fazendo. Eu acho que também a escolha, de novo, do Walls é uma decisão de fazer essa interlocução com o Meio Oeste e mostrar que a Kamala não vai ser uma californiana tentando governar o país de acordo com esses valores que são tidos como mais liberais, mas que vai ser sensível também a valores mais conservadores, a formas mais tradicionais de vida, inclusive dessas áreas florais. Então, acho que tem um pouco ido por aí. Obviamente, o discurso de união continua sendo muito forte porque Trump é um candidato que causa divisão. outra coisa que eu queria chamar a atenção que é super interessante, inclusive para a gente pensar no Brasil a forma como se faz comunicação política, é que os democratas vieram com essa ideia do weirdo, do estranho, para se referir a esses republicanos. E isso é uma coisa que tem tido um impacto, inclusive a gente vê que eles estão sentindo isso na forma como respondem a essa crítica. E eu acho isso muito interessante porque no Brasil a gente muitas vezes fala que é fascista, é fascista, e isso não consegue tocar as pessoas. Quem tem uma formação política ou uma formação filosófica até compreende o que se quer dizer com isso, mas boa parte das pessoas não conseguem entender isso ou então tem uma dificuldade de realmente associar certos comportamentos a uma ideia de fascismo. Mas eles conseguem de uma forma muito efetiva lá, sem usar esse tipo de adjetivo, dizer, olha, esse pessoal é esquisito. Eles têm uns costumes, eles têm umas umas obsessões que são um pouco esquisitas e que não é bom deixar alguém com esse tipo de comportamento nos governar. Então toda essa questão, por exemplo, do controle, policiamento das intimidades está sendo tratada um pouco por aí. Eu acho que é uma lição que pode ficar aí para a gente pensar em como fazer o debate de certos traços do bolsonarismo no Brasil. Olha só, Toledo, a Ana Cláudia Maia até falou um pouco isso que o Fábio falou há alguns minutos. Ela mora na Califórnia e ela diz que é visível o entusiasmo dos jovens com a Câmara. Essa geração que participou do Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, estava muito zangada com o Biden por causa da Palestina. A Califórnia é um colégio eleitoral no qual os democratas vão vencer, mas tem de fato um apelo maior para mobilizar os jovens a votar. Está anotado o comentário da Ana Cláudia Maia. Toledo, palavra com você aí. Fábio, a gente sabe que uma eleição em que você é governo e tem que defender o que você fez nos últimos quatro anos é muito diferente de uma eleição em que você é oposição, que era o caso de 2020. Então, fazia todo sentido naquela eleição você fazer uma campanha apostando no medo. Olha, se o Trump se reeleger, ele vai fazer como todos os outros autocratas do mundo que no segundo mandato consolidaram um governo autoritário, etc, etc. Agora, você está no poder, então você tem que, esse discurso é mais difícil de colar e você tem que dizer, olha, a gente está indo bem, fizemos alguma coisa certa e por isso merecemos continuar. Uma das questões era justamente a questão econômica, que, segundo a frase mais feita da política americana eleitoral, é economia estúpida, etc. do James Carlyle, que foi o marqueteiro do Clinton em 92, etc. Você, agora, a gente viu sinais, né, esses indicadores que saíram entre sexta e segunda-feira sobre a economia americana desacelerando além do que estava previsto e já começaram a falar em risco de recessão. Como é que você vê a possibilidade de a economia atrapalhar a candidatura da Câmara Harris e ser explorada negativamente ou a seu favor pelo Trump? Só um breve parênteses antes para falar um pouco dessa questão do medo. Embora o Trump não esteja na presidência, o discurso do medo ainda é muito eficaz contra ele, em parte porque como suporte à candidatura dele foi produzido um documento super importante chamado Projeto 2025, que ali é um script de um governo autoritário e que os democratas ao longo das últimas semanas eles têm insistido aí nas redes sociais que Trump se for eleito vai colocar em prática aquele projeto. Ele tem, por exemplo, previsões sobre como capturar as burocracias, como capturar o judiciário, etc. Então, esse discurso ainda está muito forte e ele é bastante efetivo também, tanto que os republicanos estão tentando se distanciar do chamado Projeto 2025. Trump deu uma entrevista e falou que ele nunca ouviu falar, o que é uma mentira, porque você consegue demonstrar aí que pessoas que estão na campanha dele escreveram o texto, então é ainda um argumento muito importante esse da democracia. Com relação à economia, Toledo, a Câmara tem essa vantagem de poder colar naquilo que é positivo do legado do Biden, mas também poder se distanciar na medida em que isso for conveniente. Então, ela fez isso, por exemplo, com relação à Israel-Palestina, ou Israel-Ramás, enfim, como se queira enquadrar isso, ela deu alguns sinais de que ela faria diferente no que diz respeito ao apoio que foi dado por Biden a Netanyahu, e imagino que ela vai fazer também isso em relação à economia. A recessão possível na economia americana era algo que estava no horizonte já que para desacelerar a inflação, o Banco Central lá estava subindo os juros, etc, então já se imaginava que isso poderia reverter em algum indicador de recessão em algum momento. É assim, a economia americana funciona um pouco nesses ciclos. Mas a economia era um fator decisivo nessa eleição de qualquer forma, tanto que a crítica do Trump vinha nesse sentido e o Biden tinha dificuldade de se defender porque, embora ele tivesse resultados positivos a apresentar, esse problema da inflação era um problema um pouco sensível, crônico, a inflação vinha caindo mas os preços estabilizaram numa alta. Então, no dia a dia da população você sabe que você pagava um real a menos no café que você toma dois ou três anos atrás. Então, era impossível desviar desse foco. Ele ia tentar um pouco salientar os aspectos positivos, o aumento da renda, o desemprego que é um dos mais baixos da história. Vai ser esse debate, quer dizer, o Trump vai tentar dizer que a gestão dele é desastrosa, a Kamala vai dizer que tem todos esses aspectos positivos aí e vai tentar um pouco se desviar dessas cascas de banana que são colocadas por alguns indicadores específicos. Só uma coisa importante também a dizer, quer dizer, tem uma crítica profunda ao plano econômico do Trump, porque ele nessa onda de America First, o que ele promete é a tarifa de 10% em cima de todos os importados dos Estados Unidos, o que vai causar uma inflação gigantesca. Na hora que ele estabelecer essa tarifa, já que a economia americana é muito aberta, os preços todos vão subir, se é que ele vai fazer isso mesmo. Então, os democratas também têm essa linha de ataque que, para a população que acompanha o debate econômico, fica muito claro que você tem um projeto que é realmente irresponsável. Fábio, fala um pouco do J.D. Vance, a gente já falou do Tim Walls, fala um pouco quem ele é e que papel que ele vai ter na campanha do Trump agora. Muitos analistas lá nos Estados Unidos acham que, assim, foi uma péssima escolha para o Trump que não agregou nada. Eu queria ouvir a tua opinião aqui no análise a respeito disso. É, J.D. Vance é uma figura esquisita, né? Ele é alguém que vem do meio oeste, então ele tem um pouco essa experiência aí de vida semelhante do próprio Tim Walls, né? Mas aí ele vai para Yale, ele se forma advogado em Yale, quem conhece minimamente os Estados Unidos sabe o significado que isso tem do ponto de vista de você passar a pertencer às elites, né? Mas depois ele passa a encarnar, assim, um projeto populista e, portanto, anti-elites, a denunciar a hipocrisia das elites americanas e a expressar valores extremamente conservadores, né? E se torna um pouco símbolo desse movimento político aí que hoje é encampado pelo Trump é que se chama MAGA, né? Make America Great Again. E sendo que nesse ínterim ele também se colocou como contrário ao Trump, né? Dizendo que o Trump era alguém que não merecia jamais estar na Casa Branca. Então, é um personagem aí bastante complexo, né? Enfim, não se sabe bem se é por oportunismo ou se é por algum tipo de conversão que ele passou de um polo a outro aí na política, né? Agora, hoje, o que ele representa é a versão mais radical do trumpismo ou do MAGA. Então, por exemplo, a questão do aborto que eu já disse aqui que é sensível. Inclusive, entre as republicanas, os republicanos em geral, mas especialmente mulheres, há mais apoio do que crítica ao aborto, né? Enfim, condenação ao aborto. o Trump, ele desvia desse assunto. Toda vez que ele é perguntado, ele diz assim, olha, eu fiz o que eu me comprometi a fazer, eu coloquei na Suprema Corte de Juízes Conservadores que devolveram essa questão para os estados. E aí, cada estado vai regular de um jeito. Isso é uma falácia, porque, na verdade, enfim, isso cria um problema imenso, né? Dada a natureza do país. Mas, enfim, o J.D. Vance, ele fala, não, eu sou a favor de que a gente aprove um banimento nacional a aborto sem nenhuma exceção. Inclusive, estupro, incesto, né? E risco de saúde da mãe, que é aquilo que qualquer pessoa razoável entende que tem que ser uma exceção a banimentos ao aborto. Inclusive, é o caso da legislação brasileira aí, né? Então, nesse sentido, Kennedy, você está correto. Ele, ele representa aí um ônus para a campanha do Trump, especialmente dados os contornos que a eleição ganhou, onde o Trump não tem mais esse espantalho, né? Que é o Biden para, enfim, buscar votos. Ele vai ter que realmente dialogar com os mais variados setores e o J.D. Vance representa um obstáculo a isso. Eu fiquei muito impressionado com o discurso do novo vice, novo não, o vice da Câmara, né? O Wals. Ela se pronuncia como Wals ou Waltz com que a pronúncia é correta? É uma mistura entre o Z e o T quase. É o Wals, mas é quase assim, né? Quase eles dão o Z. Z. Wals. Eu fiquei muito bem impressionado como ele é muito eloquente, simpático, Ele é empático, tem carisma, claramente, mas o que mais me deixou impressionado é que ele conseguiu meter sofá no meio no final do discurso dele dizendo que a frase que ele usou foi algo mais ou menos assim, espero que ele saia do sofá e venha debater com a gente, né? Isso porque a Associated Press, a AP, publicou e depois tirou do ar uma reportagem dizendo que não era verdade que Jade Vance tinha mantido relações sexuais com o sofá. E isso repercutiu, etc, etc. Agora, o Wals, ele é tudo isso? Num debate que o Jade Vance, ele sairia por cima, você acha? Muito boa pergunta, porque em algum momento eu esperava comentar isso. O que a gente teve nas últimas semanas, desde que a Câmara virou a candidata do Partido Democrata, foi uma espécie de um festival, assim, de exposição das pessoas que almejavam ou iam sendo cogitadas para a vista, né? Então, todo mundo nos Estados Unidos ficou prestando atenção nas entrevistas que essas pessoas estavam dando, eu acho que elas também foram colocadas em exposição para que o eleitorado e os próprios formadores de opinião pudessem conhecer quem eram, né? Então, a gente teve lá uma série de nomes, né? O Josh Shapiro era um dos mais fortes, o governador da Pensilvânia, né? A gente tinha o Andy Bashir, que é o governador da Carolina ali do Sul. E o Wals, ele saiu como o... eles chamam de underdog nos Estados Unidos, né? Como assim? Enfim, o menos favorito dessa conversa. O azarão. O azarão. Mas ele conseguiu... Eu assisti muitas dessas entrevistas que esse pessoal estava dando, né? E eu mesmo comecei a perceber esse cara ter alguma coisa diferente, né? No carisma, na forma como ele é muito feliz em articular certas questões, né? E aí teve, na verdade, duas pessoas que surgiram bem nesse processo, que foi o Wals e o Peter Buttigieg, que é um secretário de transportes do Biden, né? Que também é do meio-oeste, mas aí ele é do meio-oeste e também tem uma espécie de uma vida de elite, né? E é homossexual, então é uma figura também interessante. Mas aí eu acho que o Wals, por conta dessa estratégia de expansão e de interlocução, acabou realmente despontando como favorito. Na minha leitura, ele era o favorito. O que poderia bloquear ele era, de repente, uma preferência do establishment democrata. E eu acho que o establishment democrata compreendeu essas virtudes dele, né? E aí, Toledo, só pra fechar, você já levei o Kennedy lá pra Oklahoma, você, em algum momento, vamos convidar você também pra fazer uma visita pra gente, dar uma palestra lá. Um prazer. O Kennedy viu como é que é essa vida no meio-oeste. o Tim Wals é uma pessoa comum que você encontra assim, na rua, na escola do seu filho. Ele me lembrou, eu tava conversando com a minha esposa, ela falou, lembra o Mr. Bell, que é o professor do meu filho. Lembra o Coach T, que é o técnico de esportes da escola do meu filho. É uma pessoa daquele jeito. O americano do meio-oeste é daquele jeito, entende? É uma pessoa que é assim, fácil de trato. Mais ou menos como um mineiro aqui no Brasil, né? Essa pessoa com quem você passa horas conversando e assim, você se sente muito confortável. Bacana. Fábio, eu queria falar um pouquinho de Venezuela com você. A gente sabe que tem, isso é importante também na eleição americana, o Trump tem falado que adotaria uma posição mais dura, o Biden aliviou um pouco das sanções. Os Estados Unidos estão numa posição dizendo que reconhecem a vitória da oposição na Venezuela, mas não reconhecem o candidato de mundo como o presidente eleito, o Lula está numa posição de mediação. Como é que você está avaliando essa crise da Venezuela e a posição brasileira e americana? O Brasil, sem dúvida, é o grande, até agora, o grande vencedor dessa história toda na diplomacia mundial. Quer dizer, um país que conseguiu dar um tom ao qual todos os outros países na Europa e mesmo nos Estados Unidos, Kennedy, o Blinken deu aquela declaração, mas hoje eu já vi uma outra entrevista coletiva ali na Casa Branca em que o porta-voz disse que, na verdade, os Estados Unidos partilha da posição do Brasil, que é, demonstrem que o processo foi um processo justo, e aí nós vamos nos posicionar. Então está jogando em cima da Venezuela esse ônus aí de demonstrar que houve realmente uma lisura no processo, além de que, o Brasil, com aquele ato ali de encampar a embaixada da Argentina para poder proteger as pessoas ali que estão sendo hostilizadas pelo regime do Maduro, também se mostrou a grande liderança regional. Então acho que todo mundo olha hoje para o Brasil e enxerga essa liderança. O problema da posição do Brasil não é o problema, mas a característica da posição do Brasil é que ela precisa resultar em alguma coisa, ela precisa resultar em algum tipo aí de concessão, seja por parte do Maduro, seja por parte da oposição, em relação a isso, do contrário, ela não vai se sustentar por muito tempo. Então acho que o Lula está fazendo, criando ali um clima para que se construa uma passagem, uma virada de página. agora precisa haver aí a cooperação dos envolvidos, especialmente do governo. Boa. Zé, vamos caminhar para a síntese com o Fábio, são três e meia, temos que seguir adiante. Vamos ver se está correto isso daqui, Fábio, se a gente pode melhorar. Câmara sai na frente de Trump e amplia sua chance com escolha de vice. Acho que está ótimo. Boa. Não é a chegada, é a saída. Exato. É a saída, a saída. É sobre o processo e não o resultado. Exatamente. Beleza, Fábio, te agradeço demais participar com a gente, vamos continuar atentos à eleição, você volta para conversar com a gente em algum outro mês, até 5 de novembro, tem muita coisa para acontecer. Como você lembrou, a campanha só está começando. Abraço. Isso aí. Até a próxima, Fábio. Obrigado.